Rogério, nosso bate-papo foi muito bacana. Gostei muito também. Que o Papai do Céu assim te abençoe, que você continue cantando e cantando bonito como você já faz. Obrigado, obrigado Marcos. Obrigado, obrigado a oportunidade, obrigado aos telespectadores. Essa é a nossa obrigação. TV Brasil Esperança sempre escancarando portas e janelas pra vocês, talento local. Bem, obrigado também. Rogério, mas nós temos ainda mais uma música, né? Vamos fechar o sábado, os ponteiros indicam que é quase meia-noite. Vamos entrar no domingo com o Rogério cantando. Vamos entrar no domingo com o Rogério cantando. Essa é o single novo. Essa não está no CD. Essa não está no disco, porém a gente vai lançar ela nesses shows agora em junho. A gente provavelmente vai gravar o clipe dela também, agora. E ela também é uma canção que... Como eu falo de amor, eu só sei falar de amor, só sei falar de coisa boa. Porque é muito bom, né? Amém. Bom seria se o mundo falasse o tempo todo de amor. Essa é a verdade. Coisas boas, né? Amizade, amor. Mas vamos lá. Qual é o nome da música? Como está você? Como está você? Então está aí, gente, fechando o sábado à noite com muita música do jeitinho que você gosta. Muita alegria, muito amor com o Rogério. Vá cantando esse cantor romântico aí. Uma boa noite, um ótimo domingo a todos vocês. Por que nada é nem nunca será perfeito? Por que sinto frio sem você? Por que é que eu preciso te contar as minhas bobagens? Por que eu preciso te contar as minhas bobagens? Por que eu preciso te fazer também? Senta aqui perto de mim Me deixa ver como está você Senta aqui perto de mim Me deixa ver como está você Deixa ver como o tempo passou pra você Como você está linda Como os anos te fizeram bem Por onde andou Me diz o que você tem feito Sabe amor, por meio seguro esqueci de você Senta aqui perto de mim Me deixa ver como está você Me deixa ver como está você Deixe nossa cama desarrumada Continua a fazer o café da manhã Ouça nossa cantiga pelas madrugadas Preservei o meu amor sem fim Senta aqui perto de mim Me deixa ver como está você Me deixa ver como está você Me deixa ver como está você Me deixa ver como está você